Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle. Esperamos que tudo e todos estejam bem, tá certo? Bom, vamos lá, vamos fazer mais um vídeo aqui, aqui, lembrando sempre que os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a sua fé, a fé de ninguém, seja em Ellen White, seja no sábado, seja na denominação adventista ou qualquer outra, no seu líder religioso, tá certo? Não é. Aqui eu só vou expor o meu pensamento de informações que chegam até mim e a minha intenção é dividir com vocês, não para fazer você mudar a sua fé, mas somente para fazer você raciocinar, somente pensar, tá certo? Bom, então vocês estão vendo aí já, né, que eu faço essa abertura dizendo que o espírito de profecia é a Bíblia dos adventistas, né? Por que isso? Eu vou tentar fundamentar com argumentação, com fatos, que eu sempre disse, né? Quando a gente está dentro do adventismo, nós não percebemos isso, né? E eu falo aqui em alguns vídeos meus exatamente isso, sobre uma hierarquia de importância, né? que para um adventista, né? O que vem em primeiro lugar? Em primeiro lugar vem Ellen White, em segundo lugar vem o sábado, em terceiro lugar vem a denominação, em quarto lugar vem os pastores e em quinto lugar vem Cristo, tá? Então, eu afirmo realmente no vídeo de hoje, vocês vão perceber o quanto realmente os livros de Ellen White, Ellen White é a Bíblia dos adventistas, né? Bom, então dito isto, vamos entrar aí nos fatos para mostrar para vocês o porquê que eu estou fazendo esse vídeo com esse título, tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho uma irmã, né? Que eu vou privar o nome aqui, né? Por motivos óbvios, que ela mora em Londres, que a gente está sempre conversando, ela é adventista ainda, né? Está descobrindo as verdades, não só do adventismo, mas também do sistema religioso, está começando a descobrir as verdades e a gente tem batido muito papo, conversado demais, né? E agora ela já está na fase de tentar alertar os seus irmãozinhos dentro da denominação e eu tenho falado a ela que ela tem que tomar muito cuidado, né? Ou então se preparar psicologicamente, que ela vai começar a sentir o peso da denominação, né? E também ver aquelas pessoas que a chamavam de irmãzinha, feliz sábado, vem almoçar com a gente e tal, vai começar a tratar com indiferença, né? Então, vamos lá. Ela me mandou uma mensagem no meu WhatsApp, claro, recortei tudo, né? Só deixei a mensagem que diz assim, desculpe. Bom dia, irmão. Graça e paz em nome de Jesus Cristo. Eu estive falando com uma irmã com relação ao sábado, inclusive, enviei o seu vídeo para que ela pudesse assistir, que fala sobre o sábado e ela enviou-me a seguinte mensagem. Bom, vou fazer uma afirmação aqui, você que conhece o meu canal, meus vídeos, você sabe que eu só falo de Bíblia, 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 Bíblia e Bíblia, tá certo? Somente Bíblia. Então, o que acontece? A minha irmã aqui, a querida irmã, ela enviou Bíblia para a irmã dela, Adventista, assistir e ela devolve Ellen White. É, veja. Então, ela disse que enviou um vídeo meu para ela dar uma olhadinha sobre o sábado e essa irmã responde assim, o sábado não se destinava meramente a Israel, mas ao mundo fora tornado conhecido ao homem no Éden. Bom, eu costumo dizer que não somente o sábado, mas o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia. Todos esses dias foram dados a ser conhecido no Éden, né? E continua assim esse texto. E como os demais preceitos do decálogo, é de imutável obrigatoriedade dessa lei de que o quarto mandamento é uma parte. Declara Cristo. Deixa eu só antes de entrar no declara Cristo. Meu irmão, minha irmã que ainda pensa desse jeito que lá no Éden, lá no Gênesis, e Deus abençoou e santificou e tudo mais no dia de sábado, ali em Gênesis não existe nenhuma ordem para a observância do sábado. A ordem ali era não se aproximar da árvore e nem comer do fruto. A origem do sábado vem do Egito. Você que segue meu canal, agora você que ainda não está entrando aqui, só alguns vídeos, vá lá na minha playlist e assista a série de vídeo O Senhor de Moisés e você vai ver a origem do sábado. Então vamos lá, continuando aqui. Declara Cristo. Até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio seu me tirá da lei, sem que tudo seja cumprido. E tem a referência a Mateus 5, 18. Continua o texto. Enquanto os céus e a terra durarem, continuará o sábado como um sinal do poder do Criador. E quando o Éden florescer novamente na terra, o santo e divino dia de repouso será honrado por todos debaixo do sol. Desde um sábado até o outro, os habitantes da glorificada nova terra irão adorar perante mim, diz o Senhor. E Isaías 66, 23 é onde a pessoa traz como referência. E que texto é esse? Desejado de todas as nações, página 283. Aí, a minha irmã que mora em Londres perguntou, esse capítulo e versículo de Mateus aplica-se ao sábado? Então eu vou responder para você, minha irmãzinha, e por tabela para todos os outros que se apoiam ainda nesses textos. Então repare que a irmã mandou um vídeo meu, que é pura Bíblia, e essa irmã, que essa irmãzinha lá de Londres estava conversando, responde com o desejado de todas as nações. Então a Bíblia, o espírito de profecia, é a Bíblia dos Adventistas. Bom, vamos lá. Então eu vou me ater nas duas passagens onde Ellen White e aquela irmãzinha lá está se prendendo. Vamos lá. Vamos fazer aí uma reflexão. O vídeo hoje vai ser um pouquinho mais extenso, mas se faz necessário. Vamos lá. Então Mateus 5,18, que é a primeira referência lá do desejado de todas as nações, diz assim, ó. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Bom, pegando esse verso isoladamente como fez Ellen White, você pode chegar até uma conclusão parecida que realmente, olha, tem que guardar os mandamentos, né? Mas o que nós vamos fazer? Você já me conhece, né? Nós vamos contextualizar até chegar lá. É, até chegar lá no verso 18. Então nós vamos iniciar a partir do verso 1 até chegar no 18 para nós entendermos por que Cristo disse aquilo, tá bom? Então verso 1 e verso 2 diz assim, de Mateus capítulo 5. Você conhece, né, a passagem, né? O sermão do monte. Vamos lá. As bem-aventuranças. Mas abre assim a passagem. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Agora Cristo tem discípulos. Cristo é considerado um mestre, um ensinador. E continua, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, bom, vamos imaginar, então o Cristo sobe no monte, ele está lá sentado e começa-se a chegar os seus discípulos, as pessoas que seguiam ele, que o consideravam como mestre. E agora Cristo, vendo aquelas pessoas, ele vai abrir a boca e vai ensinar os seus discípulos. Certo? Não se esqueça que a contextualização desses discípulos de Cristo eram pessoas que estavam vivendo em Israel, debaixo da lei de Moisés, que eram ensinados desde criança, decorar versos da escritura. Então eram pessoas que já tinham o ensinamento. Mas Cristo agora, ele vê aquelas pessoas que o considera como mestre e agora eles, Cristo os considera como discípulos e abre a boca para ensinar. Vamos lá. Vamos ver qual é o ensinamento do Cristo. Para chegarmos lá em Mateus 5, 18. Está certo? Vamos lá. Verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles, deles quem? Dos pobres de espírito. É o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito aqui na contextualização de Cristo? Cristo está falando de uma entidade fora do corpo? Não. Cristo está falando de pessoas que não têm a possibilidade de chegar a tanta informação. São pobres de conhecimento, de discernimento. Vivem e agem na simplicidade, na sua ignorância. Essas pessoas, para Cristo, Cristo está começando a ensinar para pessoas que já estavam debaixo da lei de Moisés. Agora ele está dando o ensinamento dele. Continuando. Verso 4. Diz assim. Vamos lá. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Dentro da religião mosaica, na época do Cristo, pessoas que sofriam, principalmente por circunstâncias físicas, eram consideradas pessoas que estavam herdando o pecado de alguém, pai, mãe, avô, avó, e eram excluídos. Mas Cristo diz que essas pessoas que sofrem, que choram, no caso aqui, eles serão consolados. Vamos continuar. Verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem são os mansos? São os pacificadores, os que não querem atritos, os que querem respeitar o seu semelhante. Opa! Veja Cristo agora trazendo aí o envolvimento com o seu semelhante. Eles herdarão a terra. Que terra, em que situação, em que ocasião, quando o reino do Cristo for colocado aqui nessa terra, essa terra vai ser restaurada e aqui vai ser a habitação dos mansos, dos que choram. Verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles... Quem? Os que têm fome e sede de justiça, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. As pessoas que sofrem injustiça são discriminadas. Não têm o que comer, não têm onde morar, não têm como viver. Essas pessoas serão fartas. Veja que o Cristo começa a dar um ensinamento para os seus discípulos, que vai na contramão da lei de Moisés. A lei de Moisés diz, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Se alguém bater na tua face, dê a outra. Se alguém pedir para andar uma milha, ande duas. Então, os que têm sede de justiça serão fartos. O verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é misericordioso? Misericordiosos são os que perdoam o seu semelhante. Senta e vai argumentar porque alguma coisa aconteceu com ele. Olha, vamos lá, vamos sentar aqui. Por que aconteceu isso? Por que você fez isso? Ah, foi assim? Tá bom, tá perdoado. Eu vou exercer misericórdia com você. Ah, você tá precisando de alguma coisa? Eu vou exercer misericórdia nesse sentido agora, nesse viés. Eu vou ajudar você. Verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que Cristo está dizendo aqui, limpos de coração? Pessoas que não tentam tirar vantagem do seu semelhante. Pessoas que não têm maldade no seu coração para ofender o seu semelhante, para magoar o seu semelhante. Vamos lá. Verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É. Com quem que eu posso ser pacificador? Com a porta? Com a janela? Com o celular? Com a caneta? Não, com o meu semelhante. Amor ao semelhante. Verso 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha, eu estou querendo trazer aqui o que é razoável. Olha, pastor, ancião, padre, não está escrito isso. Nós temos que ser justos com o que a palavra diz. Então, você que vai sofrer perseguição por causa da justiça, ou essa justiça no sentido de querer ser justo em relação ao seu semelhante, querer que se faça justiça em relação ao seu semelhante e para o bem dele, vocês que serão perseguidos, o reino dos céus é dele também. Verso 11. Bem-aventurados sois vós. Vós quem? Quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por causa do Cristo. É, quando a gente quer apresentar o verdadeiro Cristo para as pessoas, as pessoas vão lá e nos acusam de um monte de coisa, nos chamam de braço de satanás, herege, rebelde, que você é ganancioso, você não queria ser dizimista, arrumou um jeito para poder agora ficar inventando todas essas histórias. Seremos bem-aventurados. O verso 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso. Vosso de quem? Galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então veja, aqueles que falavam em nome do Criador, todos eles foram perseguidos, e Cristo está dizendo o seguinte, que o galardão no céu será grande. Verso 13. Vós sois o sal da terra. Vós quem? Vocês discípulos. Cristo falou dos discípulos, vocês são o sal da terra. E se o sal for sem sabor ou insípido, com o que se há de salgar? Então se você não tiver essência, como que você vai ser o sal da terra? Como que você vai influenciar, fazer a diferença? Para nada mais presta, se não para se lançar fora e ser pisado pelos homens. E no verso 14 complementa. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então Cristo começa a dar a devida importância para os seus discípulos, não porque guarda sábado, não porque é um seguidor da lei mosaica, mas sim porque agora ele é discípulo do Cristo, seguidor do Cristo e dos seus ensinamentos. Verso 15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Então você, agora que está descobrindo as grandes verdades, você está se tornando luz. E a luz tem que iluminar. Cristo está dando esta ordem. O sal tem que dar sabor e a luz tem que iluminar. E Cristo está chamando os seus discípulos, agora que segue aqueles ensinamentos do monte, que você não viu ali guarda de sábado para herdar o reino dos céus. Você viu ali perseverança, insistir, vão sofrer, mas tenha bom ânimo e tudo mais. Esses ensinamentos do sermão do monte, se você começar a ler, quando Cristo começa a aparecer nos escritos dos evangelhos, você vai ver que tudo que ele falou no sermão do monte, ele foi falando aos picadinhos. Dependendo da ocasião. Verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Que boas obras são essas que Cristo está falando? Persevera. Insiste. Seja o sal que dê sabor, seja a luz que ilumina. Como? Amando. Ensinando as pessoas a amarem. Cristo, neste sermão do monte, nesses ensinamentos que lá no começo ele começa a abrir a boca para ensinar os seus discípulos, não fala da guarda do sábado. Não fala de nenhum preceito da lei mosaica. Ele está falando dos seus mandamentos. Lembra lá em João, capítulo 13, um novo mandamento vou dar para vocês. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Certo? Verso 16. Essas são as boas obras. Vamos para o 17. Esse 17 antecede o 18 lá do desejado de todas as nações. Eu trouxe aqui para a gente refletir até chegar no 18. Vamos lá. Então, agora Cristo faz um hiato. Ele dá um espaço ali na linha de raciocínio. Porque ele está falando com pessoas que já tinham ensinamento, já tinham mandamento. Agora Cristo abre um espaço e fala, olha, vocês não se preocupem achando que eu vim destruir a lei de Moisés ou os profetas. Não vim fazer isso. Eu vim aqui, eu nasci debaixo da lei, mas vim cumprir esta lei. Ele abre um espaço para as pessoas me pensarem assim, poxa vida, e agora? Eu sigo a lei de Moisés ou o ensinamento dele? E Cristo está falando, não, calma. Não pense aí nos seus raciocínios que eu vim destruir aquela lei. Aquela lei eu não vim destruir. Ela é eterna para os seguidores de Moisés. E olha que interessante agora no desejado de todas as nações, 5, 18, o que Cristo diz. Porque em verdade vos digo que até que... Olha esse até que, meu querido, minha querida, guardador de mandamentos mosaicos. Mosaico de Moisés. Tem prazo de validade, olha, até que... O céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Cristo já cumpriu tudo? Ah, eu sei para você, né, adventista? Para você, Cristo ainda está fazendo uma obra no céu, né? Não tem base na Bíblia esse tal juiz investigativo, né? Porque a Bíblia diz que quando confessamos o pecado e tentamos nos afastar, é feita uma figura de linguagem que isso é jogado ao fundo do mar e Deus esquece. E Cristo não disse lá na cruz, está feito, está consumado? Né? Então, essa coisa aí, ele está falando para os discípulos. Olha, ele não vem destruir aquela lei de Moisés. Só que essa lei de Moisés tem prazo de validade até que... Está certo? Nós estamos contextualizando essa tal passagem que Ellen White traz, que infelizmente a nossa irmã lá de Londres mandou Bíblia pra pessoa e a pessoa devolveu a Bíblia deles, que é Ellen White, completamente isolado e descontextualizado. E no verso 19, olha só o que Cristo diz. Agora, Cristo volta dentro da contextualização do Sermão do Monte, de todos aqueles ensinamentos. Então, veja, que do 1 ao 16, Cristo dá o ensinamento. 17, 18, Cristo abre um espaço e fala, tudo aquilo não vim destruir a lei. Essa lei tem uma validade aí de prazo de validade. Agora, no 19, ele volta a falar novamente do que ele estava ensinando. Agora, ele fala assim, olha, qualquer pois que violar um destes mandamentos, por menor que seja, comandamentos daquele que ele abriu a boca ensinando as pessoas. E assim ensinar aos homens, será chamado ao menor no reino dos céus. Aquele, porém, que ousa cumprir e ensinar o que Cristo estava ensinando, que é o amor, perseverança, longanimidade. E ensinar será chamado o grande no reino dos céus. Por que que Cristo voltou a falar isso? Porque agora, no verso 20, ele fecha com chave de ouro. Ele diz assim no verso 20, Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, ele está dizendo o seguinte, o que vocês já faziam lá debaixo da lei do Moisés, não é o suficiente. Tem que exceder. O que é exceder a justiça dos escribas e do fariseus? Seguir e ensinar aquilo que ele falou, acabou de falar. Do amor ao seu semelhante, de ser longânimo, longânimo, não procurar a justiça com as próprias mãos, etc, etc, etc. Olha, porque vos digo que, se a vossa justiça... Ele está dizendo o seguinte, olha, voltando aqui no verso, esse porquê em relação ao verso anterior, olha. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. E aquele, porém, que o cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Aquele que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Para ser chamado grande no reino dos céus, tem que exceder a justiça daqueles líderes religiosos. Compreende? Porque, vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Veja que, contextualizando agora, capítulo 5 de Mateus, verso 18, dá para entender perfeitamente do que Cristo está se referindo, ali no verso 18. Certo? Bom, então, continuando aqui, voltando na mensagem que aquela irmãzinha minha de Londres manda para a irmã dela, a irmã dela manda a Bíblia dela, que é o desejado de todas as nações. Agora, nós vamos contextualizar Isaías 66, 23. Só que o Isaías 63, 23, ele já diz por si só, eu não preciso trazer as outras passagens, porque querer dizer que vai se guardar sábado nessa terra restaurada é ir além do que está escrito. Porque o que está escrito é E será que, desde uma lua nova até a outra, um circuito interminável, não é de uma lua nova a uma outra? Você que segue meu canal deve estar pensando assim, pô, de novo essa passagem? Pois é, meu querido. Pois é, porque os adventistas insistem em não ler o que está na frente deles. Então, vamos lá. E será que, desde uma lua nova até a outra, Qual é o ciclo de lua nova? É de prazo em prazo, dentro de um ano. Então, é de um ciclo interminável, e, desde um sábado até o outro, é um ciclo semanal interminável, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Não está falando num sábado e no outro sábado, virá toda a terra guardada. Não, é desde um até o outro, é desde uma lua nova até a outra. Por que adventista? Se você acha que só metade do verso serve, você deveria, então, guardar as festas da lua nova, as festas da lua, que são as festas judaicas. Não, mas aí não, né? Aí Cristo botou na cruz, né? Pois é. Então, deu para entender aqui o que Cristo quis dizer, tanto ali na passagem de Mateus capítulo 5, verso 18, e aqui o profeta dizendo, o Criador falando através da boca do profeta, em Isaías 66, verso 23. Está certo? Então, legal que viemos até aqui, você veio até aqui, espero ter ajudado aí aqueles que ainda estão presos nisso, e deu para perceber perfeitamente, né, meu querido e amado adventista, que você tem Ellen White como a sua Bíblia. Mesmo que a Bíblia, contextualizando, fazendo a exegese e tudo mais, está dizendo ao contrário, mas, né, a Bíblia, Ellen White, o Espírito de profecia, que a Bíblia de vocês diz outra, então você fica com a Bíblia de Ellen White, né? Tá bom? Um abraço a todos aí, até o próximo vídeo. Até lá.